Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão No vídeo de hoje, o review do MTV Ao Vivo ZZE de Caetano Veloso E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like O álbum Ao Vivo de Caetano Veloso ZZE foi lançado em 22 de fevereiro de 2011 Pela Universal Music, com parceria com a MTV Brasil O show de gravação ocorreu na Operadora Vivo, na cidade do Rio de Janeiro Nos dias 7 e 8 de outubro de 2010 O show é dirigido por Hélio Eichbauer e Fernando Jung Brasileiro E possui produção musical de Moreno Veloso e coprodução de Zeca Veloso Caetano revelou que a gravação do DVD desse projeto se deu a pedido do filho Zeca Veloso Depois do mesmo ter acompanhado a parte final da turnê no álbum ZZE na Europa Em 2011, o álbum foi indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Rock Brasileiro E venceu o álbum MTV Ao Vivo ZZE de Caetano Veloso Possui 17 faixas É isso aí galera Esse foi o review do álbum MTV Ao Vivo Caetano Veloso ZZE E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like e compartilhe Fiquem com Deus e até a próxima E até a próxima E até a próxima